Eita, lazinho, cabra arretado Eu sou um jagunço, cabra da peste E um dia desse eu quero ir no teu programa Pra mó de dançar um chachado Rosinha, se achegue pra cá Larga já essa trouxa E venha dançar um negócio mais eu Eita, mulher do cangote cheiroso da gota serena Oxi, homem Tu me chamou pra dançar ou tá tomando boca? Venha, sinta o aconchego Olê, mulher rendeira Olê, mulher renda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Eita, lazinho com você! Ihuuu! Esta é a minha maneira de mudar o mundo com a minha arte É através do papel marché com papel reciclado Em especial os livros didáticos Pois creio que nem as escolas, nem o governo Sabem o que fazer com os mesmos Estas são peças que compõem a coleção A Saga das Mulheres da Seca Que por sua vez é também uma homenagem ao mestre Vitalino É assim que muda o mundo com a minha arte Transformando livros velhos em esculturas Para continuar contando histórias Eu vou te ensino a fazer renda o mundo com a minha arte E aí Eu vou te ensino a fazer renda o mundo com a minha arte